Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e finalmente estou de volta com The Sims Mobile. Então, galera, o último vídeo faz muito tempo que eu postei, muito, muito tempo. E eu peço desculpas pra vocês, mas é porque para eu conseguir ter um filho, né, continuar essa saga da Salete, eu precisava fazer uma missão que durava um dia e 12 horas, e dentro dessa missão tinham coisinhas pequenas que eu tinha que fazer de 4 horas. Então, não adiantava eu gravar fazendo isso, eram coisas chatas e repetitivas, tipo, juro. Apareceu assim, conclua tal missão de novo, duas vezes, então... E eu nunca tinha parado pra fazer e ficar, agora que eu sou de férias, eu consegui fazer. E nós completamos, e com isso eu ganhei um bercinho, vou mostrar aqui pra vocês. Mas, completando aquela missão gigantesca, ó, eles são até sem energia, porque eu gastei tudo pra completar rápido. Eu completei antes de dar um dia, e eu ganhei esse bercinho aqui, que quando eu clico nele, eu posso ter um bebê com alguém, adotar uma menina ou adotar um menino. Eu falei pra vocês que eu queria adotar, porém, aqui a gente pode escolher o sexo do bebê, e eu não quero escolher. E, como essa ação de ter um bebê leva meia hora, eu vou colocar aqui com vocês, vamos escolher ter um bebê. E a gente vai explorar algumas outras coisas que estão tendo atualmente no jogo. Uma coisa que desbloqueou pra mim recentemente é um negócio de herança, eu não entendi nada, sei que dá pra comprar umas coisas. Eu não cheguei a comprar nada, queria ver isso com vocês. E um evento, então eu vou clicar aqui, gente, é um momento, assim, que a gente tá, desde o começo desse jogo, esperando pra ter um filho, né? Eu não sei se ele vai dar trabalho, porque nenhum docinho tem necessidades, né, nesse jogo, é mais um jogo realmente recreativo. E eu não sei, gente, eu não sei, o que será de nós? Vamos chamar o Diego aqui, pertinho, vem cá, Diego. Chega mais perto, por favor, obrigada. Então, vamos clicar aqui, ter um bebê com o Diego, que é meu marido. E agora eles vão ficar meia hora aqui, pensando, tem um bebê, eu não tô entendendo. Eles vão ficar esperando a cegonha chegar, e em meia hora a cegonha vai chegar. Enquanto isso, né, enquanto não dá meia hora, a gente vai dando uma olhada nessas outras coisas, assim, bem doidas que tem aqui. Por exemplo, esse evento Mundo de Luxo não entendi nada, eu já ganhei algumas coisas. Eu estou com 240 desse trequinho, eu preciso de 250. E eu posso iniciar outras missões pra ganhar esses negócios aqui. Olha a nossa casinha, gente. E eu ganhei já algumas coisas, eu vou mostrar aqui pra vocês. Cadê? Ah, tem um monte de bandeira gay aqui, eu já coloquei uma na sala. Vou colocar outra aqui pra completar o look. Aê! Eu não sei por que, mas a gente ganhou 16, eu tô colocando elas pela casa inteira. Vou colocar uma no quarto do bebê também. Não, gente, aqui dentro, por favor. Ó, tem várias, 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 várias... Cadê do Orgulho Trans? Aqui. Ih, gente, ok. Então, aí eu ganhei esse espelho bem bonito. Eu acho que eu vou pôr aqui no quarto deles, né? Fica mais chique. Eu quero ver as paredes, por favor. Ok, vamos pôr aqui, então, no quarto deles. Tá difícil de mexer. Ok, vamos colocar aqui, ficou lindo. A gente tem essa divisória também, muito bonita, porém não tem nem onde enfiar isso, gente. Onde que eu vou colocar essa divisória luxo aqui? Minha casa nem é luxuosa, nada. Eu vou pôr aqui, ó, sei lá. Vamos pôr aqui, né? Tudo que a gente ganhou, a gente vai usar. Tem esse treco aqui que eu não sei nem pra que que serve. Vamos empacotar. E vamos ver o que mais que a gente tem. Um móvel. Como assim eu tenho um móvel? Vamos pôr aqui em cima do negócio do nenê, né? Eu nem sei as coisas que eu tenho. A parede da minha casa é alta, né? Então o negócio fica lá no teto mesmo. Ok, acho que o resto é de evento, então eu vou ignorar. Vamos ver agora esse negócio de herança que eu ganhei. Eu não sei o que que é, pra que que funciona. Tá aqui, ó, bilhete de vida. Aqui, ó, heranças. Baú de herança. Tá, vamos comprar, então. Sei lá o que que vem. Eu nunca vi se esse jogo tem tanta coisa, que eu fico até assim, um pouco confusa, sabe? Com a vida. Receba um bônus periódico pra paquerar outros sims. Tá? Obrigada. Agora faltou um pra eu conseguir comprar outro baú. Ai, tudo bem. Epa, o que que é isso? Concluí uma missão aqui sem nem ver. Concluí duas missões, olha só. Ai, nisso também, nessa treta toda aí, eu até fiquei mais rica. Ó, essa missão tem um bebê, eu vou completar ela daqui a pouco. Ganhe conhecimento de um idoso, discuta a busca por um novo colega de quarto. Não, não, não vai ter colega de quarto, não. Chega, vai nascer uma criança já. Gente, olha, tem a opção acelerar por 10 dinheirinhos. Não aguento mais esperar nem vocês, eu vou acelerar. É um menino, gente. Meu Deus. Dê um nome a ele. Ai, ai, ai. Frederico Ca... Gente. Como assim? Frederico parece Frida. Descens, o que está acontecendo? Você está me ouvindo? Gente, meu Deus. Isso é o destino, eu vou deixar assim. Eu estou chocada, gente. Como assim? Meu Deus, isso é muito louco. Concluo um evento de família com uma criança. Olha só... Oh, dá licença, Solete, por favor. Ela nem ficou grávida, nada que... Essa é a coinha que trouxe mesmo, né? Ai, que bonitinho que ele é. Pacotinho de alegria, possível e compensa. Ah, a gente vai ganhar um cartão de herança, a gente pode comprar daí. Outro negócio e uns 10 versinhos que eu nem sei. O evento terminei em uma hora, porém... Eu estou cheia aqui, então acho que eu consigo limpar bumbum. Ai, que bonitinho isso, gente. Você não está fazendo nada? Nossa, já vou terminar o evento aqui, já. Tranquilo. Oh, gente. Que lindo. Estou apaixonada, gente. O único que está triste é que ela não ficou com o barrigão. Porque eu adoro ver os cintos com o barrigão. Aqui, ó, já terminamos. Isso melhora o traço boa educação. Beleza. Frederico ganhou um traço especial. O traço bem educado tornará Frederico melhor em todos os eventos quando ele crescer. Uau, então tem que ficar fazendo eventos com o Frederico. Predico cala. Completamos mais uma missão. Tá, e agora? Não dá pra fazer nada com o Frederico agora. Vamos lá, de novo. Comprar mais um pacote de herança lá. De herança, que eu não entendi nada desse negócio. O que veio no último mesmo? Meu Deus, foi há 5 minutos atrás e eu não lembro. Ah, é. Vem umas coisas estranhas, né? Amantes da abóbora. Dois amantes da comida do canal se apaixonam. Tá, mas isso eu não posso usar ainda. Vai ficar tudo de herança pro Frederico, né? Frederico. Que coisa louca. E foi esse vídeo, galera. A gente conseguiu finalmente ter um bebê. Não deu pra fazer mais eventos de família com ele. Mas acho que tá ótimo por aqui. A gente descobriu o que é esse negócio de herança. A gente descobriu o que, né? Considerações finais do vídeo. Eu fiz um sim novo, né? Ele é pequenininho e tudo mais. E eu tô dando traços pra ele. Isso vai ajudar quando ele crescer. Ou seja, é como se fosse um, sei lá, um up, assim, de sim. Um sim diferente, melhor. Agora sim, né? Que não tem mais esses eventos de, sei lá, quantas horas. A gente vai conseguir. E agora a gente vai dar essa olhada melhor na vida do pequeno Fred Calo. E tentar completar essas 16 missões que estão aqui, né, gente? Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não se inscreve no canal. E, por favor, né? Se é a primeira vez que você tá aqui, veja os outros vídeos. Conheça essa let desde a primeira vez que a gente se encontrou. Eu vou deixar a playlist aqui no meu lado. Tchau!